Missão, missão, missão aqui do Lobisomem, vamos lá, vamos lá, vamos lá Trazendo pra vocês aí o conjunto de missões do Lobisomem Completando a missão de número 10, tá? Conjunto de 10 missões Missão de número 1 aqui já fizemos, encontrar as merdas ali e os rastros dele De número 2 abateu um Elk de pelo menos 320kg, né? 320kg ou mais Derrubamos um de 324 E agora a missão de número 3 pedindo aqui pra exportar o Capiroto De uma distância de até 40 metros Olha só, cara, tem que exportar o bicho bem de pertinho E depois identificar o chamado dele Menos de 40 metros aqui, tá vendo? Ou seja, é de perto aqui o negócio, tá bom? Missão de número 3 ali Não pede... Não é o coiote, né? Não é o... O... O lobo O lobo Tá bom? Quer que eu acolhe o lobo, então? Se tu tiver aí perto, coleta ele aí, fazendo favor Beleza? Então aqui, ó Under 40 metros É até, né? De uma distância de até 40 metros Pega, exportar o bicho Então, ou seja, exporta ele de pertinho E identificar o chamado dele, né? De até 40 metros Aqui Front, né? A partir aqui até 40 metros Ou seja, ele tem que chamar no pé da urea E é isso E você tem que focalizar Vamos conferir se a missão tá ativa Beleza? Tá ativa Nesse caso, a gente devia ter... Eu já criei a sala, tá, galera? A gente tá caçando aqui Já tem um tempinho Estamos aí com 9.100 metros rodado aqui É... Eu acabei de dar um retire aqui pra casa Vamos tentar achar esse bicho É... Cabeção jeito, então É seguir a beira do brejo agora, né, cara? O... O X-Halder roubou um elk ali, ó Facinho X-Halder, fala desse elk aí Quanto que deu de peso, cara? 337... Não, 300 e... 337, se não me engano, aqui É, alguma coisinha Caramba, peso Passou ali 330 Peso máximo, ó Parabéns Fala, Igão Dá de entrar na sala aí Ou você já tá preparando pra fechar? Cara, sala aberta A gente deve seguir caçada aqui Até umas 4... Até umas 5 horas, tá bom? Beleza, beleza Então... Então a gente tem aqui ainda Caçada pela frente, né? Vou emendar aqui na... Na missão aqui Eu tenho que derrubar Cortar uns vídeos ali Das missões do Javali Que a gente concluiu Mas eu não liberei ainda As últimas missões E... Mas logo, logo O Elite libera esses vídeos aí Por enquanto Nós estamos envolvidos aqui Nas caçadas do Lobisomem Vamos completar esse conjunto De caçadas aqui Dos Lobisomem Daí O Elite foca Em outra coisa Mas por enquanto O foco A gente garantiu Troféuzinho ali Companheiro Cabeção Ali na esquerda X-Halder Na outra casa Missão de número 3 Agora o Doc pedindo Pra gente pegar o chamado Do bicho bem de pertinho E pedindo aí Pra gente focalizá-lo, né? Focalizar o Dimento Que ele nos ataca Agora pegar o chamado dele de perto Isso vai ser problema Não vai não, Cabeção? Vai Tu vai ter que deixar ele fugir E depois ficar perto dele Até ele chamar Então é isso Fala, companheiro Irigão Eu sei de uma coisa Eu vou aproveitar As tuas experiências em live Lá que eu vi Vou levar um tripé É, um triste Leva um negócio Porque quando ele grita Cara Tu pode se preparar Ele vem, entendeu? Ele dá ali Mais ou menos Um minutinho ali Pra você Se adiantar As pernadas ali, né? E aí Ele vem Que é uma beleza Missão de número 2 Realmente Foi a questão De eu ter explorado Um pouco o mapa Ali e tudo Mas Não foi fácil Não derrubar esse Elk Não O X-Al já entrou Já derrubou um Elk Extremamente pesado Parabéns aí, X-Al X-Al, tu tá fazendo as missões? Tô Tô na quinta missão já Tá pedindo o que A quinta missão? É Atirar no lobisomem A hora que ele estiver Vindo pra cima de você A hora que ele pode atacar Você tem que dar um tiro nele Pra espantar ele Não pode ferir? Não É pra você atirar nele Pra ele fugir de você Não pode deixar ele se atacar Entendeu? A hora que ele Rosnar pra você E estiver correndo em cima de você Você tem que dar um tiro nele Pra ele fugir Mas pode abater o bicho? É Então Aí Diz na missão Que não precisa Que não precisa confirmar Ah, tá E eu não tenho A arma pra poder Abater ele, né A pistola no caso Eu não tenho Não, esquenta não Vem junto com a gente Quando ele correr pra cima de tu Eu atiro nele Pode ser com uma pistolinha qualquer, moço Tu fica longe dos caras que estão É Porque Quando tu atirar Aquele animal vai ficar Inválido pros outros Entendeu? Aí Fica numa casa Onde não tem ninguém Aí ele vai Vim em cima de ti Tu atira E pega o sangue dele E pronto Já começa a missão Entendeu? Não precisa ser Com a arma de abatê-lo É que apenas a 308 Com bala de prata Que consegue abater o bicho Mas qualquer arma Consegue ferir Entendeu? Então tá aí Maravilha Nada como a experiência da galera Que tá aí fazendo as missões Né galera? Então dúvidas, sugestões, comentários Chega junto com a comunidade aí Que a galera tá aí pra apoiar vocês aí Né? Pra gente conseguir As conquistas Companheiro Cocal Hunter Acabei de abater uma fêmea Albina De lobisomem Parabéns Cocal Hunter Ó Mais um Albina E o terceiro da comunidade Né? O cabeção Primeiro Primeiro lá do Sander Né? Foi ontem mesmo Né? Dia do lançamento Na madrugada E vai comer Olha lá Ó Aí Já foi atacado Já começamos bem Tá Nós tamo indo pra aí Tá? O O Companheiro Igão O cabeção já tá aqui perto A gente vai pra aí A gente caça junto Bem na hora que eu tirei a porra do kit médico Ah, mas eu tô com o kit de comamento Eu acho Teu coiote bugou Viu, Alí Mas tu coletou, Caba Não, foi o osso cinzento O elk das montanhas O cabeção confirmou Ô, cabeção Como que tu confirmou o elk? Não fui eu que peguei o elk? Não, eu que peguei o elk pra ti Tá certo Ah, e o coiote não deu de coletar? Não Tá só o rastro dele que há Relaxa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ele tá na pedra na parte de cima Tá? No pé da pedra Tome uma caveirinha azul aí Olha aí, cabeção É só a gente descer pra beira do brejo, tá? Olha aí, ó Cinco pontos aí Né? Vamos lá Então carca o pé a correr aí pela encosta aí Vamos no rumo da tenda ali onde o igão tava Na verdade o igão já deu no pé Então carca o pé a correr na minha direção Eu tive que dar, cara Mas lá tem um bicho caído meu ainda Eu tava terminando de catar os varizos Eu tenho que ir lá Ah, eu encontro vocês por lá Eu vou ter que iniciar, Elite É, eu que tô bugado aqui, viu? Que que aconteceu, cabeção? Tá mostrando que tu tá na casa ainda Maravilha, maravilha Então já desconecta e conecta de novo Vai uma caveirinha azul Depois vai uma verdinha aí ou não? Elite, só por dúvida aí O blind também consegue fazer a proteção do cara, né? O grande problema, cara Do, do É, do blind Eu não lembro se protege não Mas deve proteger que você fica dentro O grande problema de você usar o tristende É achar uma árvore que aceite, né? Você montar o bicho Então, por isso que eu trouxe o tripé O tripé é mais fácil Eu vou levar o blind também Porque tanto o tripé quanto o blind Vocês precisam de uma área plana pra montar, tá? Eu acho que o tripé monta mais fácil que o blind O tripé é um trambolho pra você levar Que dá 8 quilos aquela porra Não, isso que é o problema Mas ó Eu trouxe apenas a 308, né? E... E o... E o tripé é aquela hora Falar nisso Deixa eu ajustar a minha mira aqui Minha sensibilidade Que essa área aqui já vai ter aquele sem-vergonha já E aí, galera? Tem que aumentar a sensibilidade ali Pra poder derrubar o... Sem-vergonha do capiroto Bem-vindo aí, companheiro Peladeira, Caba Tu estás ao vivo Pra toda esta gente do YouTube Sondar a Twitch Do Smashcast Da Mix E do VK, companheiro Bem-vindo Tem vaga pra nós? Mas, moço Até a conversa Elite acabou de completar a missão de número 2 aqui, né? De derrubar um elk de mais de 320 kg, né? Pelo menos 320 kg E... Tamo na missão de número 3 aqui, né? Focalizar o sem-vergonha E pegar um chamado dele também Até... Ali é... 40 metros Máximo de 40 metros Cai pra dentro Que eu tô indo na direção da tenda Né? Aqui 20 minutos pra eu viajar Nem quero viajar não Se eu chegar na tenda lá, Eri Se puder confirmar o viado Ele tá bem do ladinho da tenda É... Se... Se algum de vocês aí matar um urso macho Deixa eu coletar De boa, cara Tinha bastante atividade, né? Nessa área ali da frente Dá trabalho pra achar aquele bicho aqui, viu, moço Tá bom Não, não derruba, cara Se tiver um aqui Não é passa-fogo Pé da orelha dele Já tinha chamado umas femezinhas E aí? Vocês aprenderam o truquinho do... Do lobisomem? Rapaz, o truquinho é atirar nele Qual que é o truque que tu tá falando? Fica de cara com ele 5 metros, viu, rapaz? E? Eita, a dor do bicho é feio, viu É nada, moço É um cachorrinho dos dentes maiores, ó Tem um jeito até fácil matar ele, velho É difícil, não? É não É só atirar nele, moço Desde o começo Ô, peladeira Oi Cuidado que tem um lobisomem aí na região Que já catou eu aí E se tu puder andar um pouquinho pra frente Aí na barraca do lado do Mazar Bem na região da barraca aí tem uma... Tal de uma mula morta Que eu conseguia bater Só que aí o lobisomem me catou e não deu tempo de confirmar Não, tranquilo Aí tu trouxe arma pra bater o bicho peladeiro ou não? Sim Então vem na minha Cês tão usando tripé, tristante Ah, o 308 Cara, eu vou usar o blind pra ver O blind é melhor Eu não trouxe os equipamentos não dessa vez Porque eu trouxe arma pra poder abater os outros bichos E acabei abrindo mão da plataforma Então vamos caçá-la aqui a pé mesmo Mas eu trouxe uns kit de vida, né? Por causa da arma usada do bicho, hein? O Aleph, né? Companheira F62 Moleque, que coisa da hora, cara Achei uma caveirinha azul e uma vermelha junto, moço Essa vermelhinha diz que é difícil, cara Acho que é minha primeira vermelhinha, ó Um azul aqui e uma vermelhinha Pega na cabeça vermelhinha, gente Tá aqui a bicha É caveira, não é cabeça, não, moço É só caveira, ó Vamos lá, vamos lá Vermelhinha dando quantos pontos? 50 pontos aí, galera Fiz ira, né? Show de bola Chamaram os lobos ali Eu até preciso derrubar o lobo Não tem essa prioridade toda, não Eu vou andar aqui Se ele estiver na mira, eu derruba Raço de mula Pode passar fogo no bicho? Ai, moço Pacha aí Estamos aqui pra isso Eu preciso pegar o chamado do sem-vergonha Eu preciso fazer a primeira missão É simples É só pegar o raço dele E depois pegar o raço da cagada do bicho Será que vai ser igual a do Rex Que tinha as caveiras também? Ô Igão, quando ele Ó lá, ó Já tirou no sem-vergonha lá O peladeira Forreu ainda Isso, eu tô indo pra aí Tenta confirmar a mula do Igão Pra ele poder sair da sala e entrar de novo Porque ele se junta com a gente aí Eu preciso pegar o chamado Você fala pra eu sair da sala e entrar lá de novo no mesmo lugar? É Deixa ele confirmar, né? Tu viste que daí tu não pega Acho que ela tá morta ali, ó Deixa ele confirmar Eu acho que ela ali é ela, eu não sei É, ela tá bem pertinho aí, a mula Então já confirma pra ele aí Deixa eu ver se é E aí você se junta que eu tô indo na direção do peladeira ali Ela tá meio que de... Você sai assim da barraca, você olha bem pra frente É uma fêmea? Ó o sem-vergonha, galera Achei Ó o sem-vergonha, galera, ó Mas aí, vocês... Ah, já era É bem mais fácil, Elite Não, é, mas eu tô caçando uma pedra Ele já vem, já, ó Ele chamou ali pra cima, ó Bem na tua direção Ó, ó ele vindo, ó Do outro lado, cara, do outro lado Ah, filho de quenga Ó lá, ó Ó lá, já focalizei, galera Não, vou uma mordidinha de leve Mas eu tenho 40, é, 4 caixas de bala aqui Pra ajustar com ele aqui a negociação E eu completei Eu vi o barulho, eu vi do outro lado Quando eu virei, né, ele veio de lá É, eu já pego o raço dele, ó Primeira parte da focalização já foi Agora eu vou... Eita, bixigueira Girei, girei E aí já não sei mais o rumo Ô, vida difícil Mas foi pra ali que eu acho que eu atirei nele Ele subindo Ó Ó onde que ele tá lá, ó Ó Primeira, a segunda missão A terceira missão, galera A focalização já foi Ó lá, o bichão foi pra lá Né, eu acertei as costelas dele Só coletar a minha mula aqui E aí eu volto lá Eles deram uma clareada legal no mapa Ficou muito show de bola Ó Ó aí, ó Missão completada, tá, galera? Missão de número 3 Beleza? É Foi bem rápida essa missão, né? Focalizar o bicho Quando ele me atacou Eu focalizei E E quando Cadê, 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 cadê Cadê o bicho? Caramba E quando ele chamou Já foi Já deu Então, sossegado É Vamos das 3 aqui E das 2 Às 3 e 4 Às 3 e 4 A missão de número 3 Vamos pra missão de número 4 Então, tá bom Calma aí 2 Vamos lá E aí Mas Há E aí